Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta. Este é um programa da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas. E é um programa de utilidade pública porque é feito só para atender aquelas coisas que você não sabe a respeito dos direitos que todos nós temos. Às vezes sabe e não sabe detalhes, né? Então nós estamos aqui exatamente para isso. É um programa de utilidade pública porque ele trata exclusivamente dos direitos que nós temos. Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito Comercial, Direito Imobiliário, Direito de Família e Sucessões e Direito Previdenciário. São esses os temas do nosso programa e os que nós tratamos diariamente aqui no programa de segunda a sexta-feira. Se você tem uma página no Facebook, se você quiser acompanhar esse programa ao vivo pelo Facebook, basta que você acesse esse endereço que está aí na tela. Você pode assistir o programa em qualquer lugar, inclusive no telefone. Se você quiser também pode acessar a página do YouTube, que é a página que também está aí na nossa tela para que vocês fiquem sabendo como é. Agora, se você tiver alguma dúvida a respeito de qualquer coisa que se falou nesse programa aqui durante os dias da semana, vocês podem assisti-lo novamente na manhã de amanhã. Amanhã de manhã, às sete e meia, o programa está no ar em reprise. Nós apresentamos novamente o consumidor de hoje, amanhã, às sete e meia da manhã. Tá bom? Nós estamos com a nossa programação de verão. Continuamos em casa, porque é assim que manda, né? É assim que se determina. Então, estamos em casa e vamos conversar hoje sobre o direito do consumidor. E eu tenho um grande prazer em conversar aqui com um dos fundadores desse programa, doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo bem. Tudo ótimo. Uma grande expectativa nesse ano que se inicia. Ah, que bom. Então, é bom ter expectativa. Tomara que 21 seja melhor que 20, né? Com certeza. É um ano a mais, mas não se sabe exatamente o que vai acontecer. Então, vamos torcer para que pelo menos seja melhor que o ano que está terminando. Perfeito. Doutor Santini está bonito ali entre as flores preparadas pela doutora Creuza, né? Lá em casa. Tem em Porto Alegre, não é, doutor Santini? Voltou, deixou a canela. É, deixei. Sempre é bom fazer as trocas, né? Mudança diária. Voltar para casa um pouco. Doutor Santini, vamos continuar falando então sobre dicas que o senhor está dando desde o programa passado sobre o Código de Defesa do Construtor. E eu tenho de cara já uma pergunta que eu tenho certeza absoluta e é de todos os telespectadores que talvez não saibam exatamente disso. Quando se compra um produto de mostruário, esse produto tem garantia, doutor Santini? Tem, Machado Filho. Aliás, é uma pergunta importante porque algumas lojas, inclusive, fazem promoções de produto de mostruário dando um desconto significativo, chegando até 30%. Então, tem consumidores que preferem aguardar um momento para ter uma oferta melhor. Esse produto em mostruário, que tem que ser emitido uma nota fiscal e conta a partir daí, tem todas as garantias de qualquer outro produto. A garantia contratual, que é o fabricante que concede, e a garantia legal, que é o Código de Defesa do Consumidor e estabelece 90 dias. Se caso, na nota ou na garantia contratual, não ficar expresso que a garantia legal está incluída, ou seja, vamos pegar um exemplo, um produto qualquer, o fabricante dá um ano de garantia, não fala nada, na realidade o consumidor tem um ano e três meses, mais 90 dias, a partir daí. Se esse produto lá na frente, esse é um detalhe também importante que poucos sabem, aparecer um vício de fabricação e as garantias já se expiraram, quer dizer, já acabou as garantias, no momento que se identifica um vício, a partir daí esse produto passa a ter garantia de mais 90 dias. Por quê? Porque a peça ou o produto, e essa garantia está vinculada à vida útil do produto ou da peça, então no momento que aparecer um vício oculto ou um vício de fabricação, ele passa a ter, independentemente de ter vencido as garantias, mais 90 dias. Então esses são os detalhes importantes que o consumidor e a consumidora devem ficar muito atentos. Tendo dúvida, liga para a TVE e consulta o consumidor em pauta. Me diga uma coisa, doutor Santini, por exemplo, dando um exemplo, não sei se vou dar um exemplo certo, mas vou tentar. Um motor de uma geladeira, por exemplo, apresenta um problema daqui a... Depois que ele dá as garantias, mesmo assim a pessoa tem mais 90 dias? Tem 90 dias, porque isso é considerado um vício oculto, que aparentemente a gente não identifica, mas desde que esse defeito ou vício de fabricação aí no motor da geladeira está dentro da vida útil dessa peça ou desse motor. Digamos que a vida útil média de um motor é cinco anos, por exemplo. Então passou as duas garantias, a contratual e a legal. Vamos colocar aí 360 dias mais 90 dias, 450 dias. E apareceu o problema, que está abaixo de cinco anos, ele passa a demandar ao fabricante ou fornecedor, ou estabelecimento comercial, a substituição da peça, da mão de obra, sem custo nenhum, alegando exatamente vício de fabricação ou vício oculto. Doutor Santini, hoje muito pouca gente usa cartão de... Usa dinheiro no bolso, não é? É verdade. Para evitar assaltos, e é difícil andar a carregar aquele dinheiro no bolso, ou coisa parecida. Então muita gente usa cartão de crédito. Então eu gostaria de saber, e eu tenho certeza absoluta, e que a maioria das pessoas quer saber isso também, se existe algum limite para uso de cartão de crédito. Não. Não pode nenhum fornecedor exigir compra mínima e ser paga um valor mínimo quando é pago por cartão. Por quê? Porque primeiro o contrato entre a administradora e o estabelecimento comercial, nada vincula com o consumidor. É uma relação entre fornecedor e administradora do cartão. E nem a administradora do cartão, nem o estabelecimento comercial pode estabelecer, ó, nós aceitamos o cartão só acima de R$10,00, por exemplo. Não. Se eu quero gastar R$1,00 ou R$2,00, etc., quero pagar com o cartão, eles usam essa bandeira, são obrigados a aceitar. Ponto. E aí tem um detalhe também importante. Muitas vezes as pessoas, quando vão fazer um cartão, aliás, é um dado importante, hoje, normalmente, não se paga mais anuidade por cartão, porque a concorrência facilitou para o consumidor. Então, hoje, as administradoras de cartões oferecem cartões sem nenhum custo de anuidade. Mas pode, de repente, dizer assim, ah, mas nós temos aqui seguro para o teu cartão, caso você tenha perda, ou caso você seja, tenha furto ou roubo. Qual é a recomendação? Não precisa fazer o seguro. E eles não podem botir sem autorização expressa do consumidor, senão é venda casada e é crime na relação do consumo. Por que não precisa fazer o seguro contra roubo ou furto ou perda? Porque, imediatamente, quando isso acontecer, o titular do cartão comunica à administradora e faz um BO. A ORF é, primeiro, comunicar. Bloqueie o cartão. A partir desse momento, qualquer compra que, eventualmente, aconteça é responsabilidade exclusiva da administradora, não é mais do consumidor. Doutor Santinho, tem um ano que passou, muita gente teve problemas com relação a aulas, principalmente em cursos. Teve gente que, inclusive, como os cursos não andavam, não tinha aula mais, não tinha presencial, pessoas, às vezes, não podiam ter um computador em casa, então, eles tiveram que cancelar essas matrículas. Uma pergunta muito comum que existe é o seguinte, quais são os direitos da pessoa que cancela a matrícula de um curso? Pode pedir o dinheiro e gastou? E como é que fica a questão do material que a pessoa comprou para fazer esse curso, doutor Santinho? Muito boa pergunta, Machado. Olha, isso é interessante, né? Porque o ano que se passou aí, teve muitas situações idênticas, essa citada aí por você. Então, é o seguinte, se a demanda de cancelamento foi por um estabelecimento comercial, não é muito pacífico. A devolução tem que ser integral, né? Da parte que não foi executada. Porque a parte que foi executada, houve uma relação de consumo, ou seja, uma prestação de serviço, e o consumidor pagou e usufruiu. Agora, se o consumidor, por qualquer situação, segurança, por exemplo, de saúde, com restrições que foram estabelecidas no ano anterior, ele cancelou, ele tem a devolução também em tese integral, né, da parte faltante. Digamos que ele contratou 12 meses, cursou 3 meses, então ele teria direito de receber 9 meses. O IDEC estabelece que todos os contratos nesse segmento de ensino devem ter uma cláusula expressa, se não é considerado abusivo, expressa que a devolução, o estabelecimento de ensino pode reter até 10% do valor, até 10% da parte que teria direito o consumidor a receber. Quanto ao material didático, esse não, ele recebeu, ele pagou e ele recebeu. Bom, esse não tem direito à devolução. Então, esse é o cenário que o consumidor nesse segmento pode exercer dentro desses direitos e que o próprio Código de Defesa do Consumo não lhe garante. Então, 90% na pior hipótese da parte faltante e material didático, ele recebeu o material, pagou, não tem direito. A gente só falou há pouco aqui, eu até que mencionei para o senhor o negócio do motor de uma geladeira, e estava lembrando o seguinte também. Uma geladeira que está na garantia, está dentro da garantia, tudo normal, ela apresenta defeitos e não funciona. A pessoa tem que esperar, de qualquer maneira, os 30 dias para resolver o problema ou a geladeira, como uma geladeira se trata de um bem essencial, muitas vezes é, ela está fora desses 30 dias, doutor Santiago. Muito bom, Machado Filho. Não, geladeira, fogão, coisas que são consideradas um celular, que muitas vezes é um instrumento de trabalho, um laptop, etc., e são consideradas bem essenciais. Ninguém compra isso para botar na prateleira. Então, bem essenciais, não tem que respeitar os 30 dias para solucionar o problema. É troca imediata ou solução imediata. O custo disto aí, de retirar a geladeira, levar até assistência técnica, ou coisa, é por conta do fornecedor. Eu, se fosse um estabelecimento que venderia esses produtos essenciais, não teria a menor dúvida que já deixaria expresso que bens essenciais, este estabelecimento, troca imediatamente. Por quê? Porque a responsabilidade é dos fornecedores, fabricantes, distribuidores e o estabelecimento comercial. E isso não custa nada. Isso seria, primeiro, uma obrigação legal. E, como consequência, seria uma forma digna e respeitosa de dar uma solução imediata ao consumidor. Digamos que essa geladeira tem lá, além de ser um bem essencial para a família, tem um dos familiares que tem remédio que tem que ficar refrigerado. Bom, mais grave ainda. Então, tem que fazer o seguinte, o estabelecimento até pode retirar a geladeira que está estragada, que está com defeito, mas, desde que coloque à disposição uma outra que funcione de forma provisória. ou faça a troca pura e simples. Esse é o direito que o consumidor tem. Doutor Sancino, nós vamos fazer um rápido intervalo. O senhor falou tanto em geladeira aqui que eu até fiquei com sede. Mas o nosso intervalo é bem rapidinho, é só para tomar um gole d'água e a gente já volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e eu estou tratando de direito do consumidor. Estou conversando com vocês e com o doutor Santini sobre uma das coisas mais básicas que existem na nossa vida porque nós somos todos, todos somos consumidores. Doutor Santini, o senhor falou, ah, eu gostaria de lembrar a vocês que essa é uma programação especial de verão nosso. Então, o que a gente está tratando aqui, doutor Santini, por exemplo, está dando dicas sobre o código de defesa do consumidor. Isso é extremamente importante. Mas o doutor Santini falou muito em celular. antes da gente ir para o nosso intervalo. E eu pergunto o seguinte, doutor Santini, tem muita operadora que a pessoa tem lá o seu celular e de repente os créditos começam a sumir. E a operadora apresenta lá contas de coisas que a pessoa não autorizou, como os jogos e outras coisas mais. então seria bom explicar, doutor Santini, exatamente como é que funciona esse negócio. Os créditos somem e as operadoras não tomam nenhuma providência e a pessoa tem que pagar. É, é interessante isso aí. Inclusive, tinha no passado, agora eu acho que é mais, não vejo nenhuma reclamação, que também existia um dispositivo que quando tu estava falando no celular, caía a ligação e não era por parte dos dois interlocutores. Interessante. Isso era provocado uma queda para você fazer uma nova chamada e cobrar crédito. Isso não pode ter uma norma da Anatel que tu pode repetir aquela mesma chamada que caiu até em 120 segundos dentro de dois minutos sem cobrança nenhuma. isso é uma coisa. Isso é importante também saber. No passado tinha muito isso, eu não tenho visto ultimamente. Agora, quando os créditos, eu compro crédito, eu pré-pago, eu compro um crédito, mais ou menos, eu faço as minhas contas por um mês. Chega em dez dias, desapareceram os créditos. Aí vou verificar lá que tem alguns aplicativos que é a operadora jogos e afins que foram embutidos no meu contrato sem aviso prévio, sem minha autorização. Bom, imediatamente eu tenho que entrar em contato com a operadora e fazer uma reclamação. Agora, se já houve cobrança desses créditos que desapareceram, aí sim, aí o consumidor passa a ter também ter o direito de devolução em dobro desse valor de forma administrativa, porque uma norma da Anatel já determina que cobranças a maior indevidamente tem que ser devolvido em dobro. Então, o consumidor também comunica e pede, olha, desses créditos aqui que eu normalmente uso num mês, foram absorvidos em coisas que eu não autorizei e sem aviso prévio, 20%, 50%, tem que ser devolvido em dobro. Não temos soluções com esse contato e muitas vezes o contato é ruim com algumas operadoras, apesar de ficar com o protocolo, tu não tem retorno. Bom, aí tu tem que fazer uma denúncia na Anatel e levar o PROCON, etc. Mas, fica atento. Se você está, eles dizem assim, comeram meus créditos, quer dizer, absorveram os créditos em outros serviços que não foram autorizados, tu tem direito à devolução de você já pagou alguma coisa, a devolução em dobro. É isso aí. Doutor Santino, o senhor faz esse programa comigo já desde o começo, há muitos anos, né? E a gente sempre ouve aqui perguntas, pessoas que escrevem para cá, dizendo que o nome delas foi inserido, foi inscrito no Serasa, no SPC, indevidamente, e sem qualquer um tipo de aviso. De repente, a pessoa foi lá fazer um grediário e não deu, porque o nome estava inscrito no SPC e no Serasa. Então, lhe pergunto, doutor Santino, o que as pessoas devem fazer, primeiro, para evitar isso, e segundo, para o que devem fazer quando já estão inscritas indevidamente num desses institutos? Bom, essa é uma situação extremamente constrangedora, né? Sem comunicação, por isso que é indevidamente, o consumidor não tomou conhecimento e foi surpreendido numa loja quando foi usar um cartão que seu nome estava negativado. Eu diria o seguinte, que essa pessoa peça para essa loja, onde ela teve que enfrentar um constrangimento, um comprovante que foi negado o crédito e o motivo que está na Serasa SPC. Imediatamente, ela comunica quem colocou indevidamente e comunica também a administradora. A administradora, na realidade, não tem nada a ver, mas comunica quem colocou. E ela tem todo o direito de buscar os danos materiais, digamos que se tiver, mas principalmente dano moral, moral. Por quê? Porque ela teve um constrangimento e foi colocada sem aviso prévio e sem saber se era procedente ou não. Então, esse é o papel que o consumidor tem que fazer imediatamente. doutor Santino, muitas vezes a gente entra num bar e normalmente quando a gente entra num bar ou coisa parecida, principalmente esses bares noturnos, a gente recebe uma comanda, é uma comandinha onde o garçom vai anotando ali o que a gente gasta. Então, toma uma cerveja, anota ali uma cerveja. Doutor Santino toma mais um vinho, anota um vinho. Doutor Santino toma mais um uísque, anota um uísque. O doutor Santino também é um... Bom, vamos deixar assim, mas é uma brincadeira. Então, aquilo vai sendo anotado ali. E normalmente nessas comandas tem um valor embaixo desse caso você perca essa comanda pagará tanto. E um valor normalmente absurdo. As pessoas, tem pessoas que perdem essas comandas e fazem de tudo na hora da saída para relatar o que gastou. Olha, tomei duas cervejas, comi um sanduíche aberto e não tomei uma água mineral. Pronto. Ah, não, mas o senhor tem que pagar o que está escrito aqui. Isso aí está certo, doutor Santino? Não. Isso é uma atitude e uma cláudula abusiva na relação de consumo. Não pode, porque a obrigação de controlar o consumo do consumidor no estabelecimento comercial é do do fornecedor, não do consumidor. Então, ele deve ter um plano B, ele pode, ele nem deveria ter colocado isso aí. Essa observação, caso você perdi a comanda, tem uma multa de 200 reais, independentemente do que você consumiu, não pague, chama a polícia. Por quê? Porque é uma cláusula abusiva, um procedimento abusivo e quem tem que controlar o consumo do cliente é o estabelecimento. Então, eles têm que ter um plano B de saber exatamente. Não tendo, tem que aceitar a boa-fé e a declaração do consumidor que relata o que consumiu. A gente evita de criar conflito e constrangimento, tumulto, etc. Mas o estabelecimento, e outra, se esse estabelecimento não encontrar uma solução amigável, você até pode pagar, desde que esteja um comprovante, denuncia ele na delegacia do consumidor, porque é a cláusula abusiva, e denuncia ele no PROCON e peça para que ele, depois, no futuro, faça a devolução da diferença em dobro, porque foi uma cobrança indevida. doutor Santini, tive um prazer muito grande, mais uma vez, de conversar com o senhor, que deu essas dicas tão importantes para nós todos, para nós todos, consumidores do Brasil inteiro, que estão assistindo o programa Consumidor em Pauta. Doutor Santini, muito obrigado que o ano novo tenha sido bom, e que esse ano de 21 seja bem melhor para o senhor também, para a doutora Cruso, para os seus filhos, seus netos, quantos netos tem, doutor Santini? Pois é, eu acho que o Recípio é verdadeira, esperamos, não é, que a gente possa fazer, voltar agora em breve, passando essas férias num programa presencial, que a gente está com saudade, falta desse calor humano que é tão importante para todos nós, e que é para todo mundo, não é, que 2021 deixa para trás o 2020 e que possamos ser vitoriosos em todos os nossos sonhos. Que bom, doutor Santini. Muito obrigado ao senhor, lembrando que nesta terça-feira, às seis horas da tarde, eu estarei aqui de volta. Dentro da nossa programação de verão, eu vou apresentar Direito do Trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Doutor 했습니다 do Trabalho. E aí Legenda por Sônia Ruberti